Música Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um último, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver de perto este cerco. Também nos vamos continuar aqui no quartel do Carmo.